Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia... 9 de julho, deu um branco em mim agora Hoje é dia 9 de julho, domingão, ensolarado, graças a Deus E se você tá fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida, aproveite muito o seu aniversário Estamos aqui na sala, reunidas as três Marias E vocês podem notar algo aqui no meu nariz? Gente, foi beijar a patinha da Yuki e ela crema no meu nariz Eu não gosto, é que minha mãe fica em cima Eu falo, mãe, sai de cima da cachorra Ah, mas ela é tão fofinha A cachorra tá com sono e a mãe fica em cima É que assim, eu fui colocar, eu fui tirar essa blusinha Ela não liga, gente, ela adora colocar e tirar roupinha, não é o problema Aí eu tirei esse cardigan dela e coloquei aquele casaquinho Olha que coisa mais fofa Aí eu fui lá e fui beijar a patinha dela Aí ela foi correr em volta do rabo dela e ela... Mordeu e saiu girando Aí a Thereta, mãe, seu nariz tá sangrando aqui, ó Bateu o dentinho dela, gente Chateala com você, Yuki Você mordeu o meu nariz, viu? Ela mordia sempre o nariz do bicho de basura, né? Quando ele chegava perto, ela abocanhava Só que assim, ela não fecha a mordida Ela só faz assim, sabe? Foi que nem o meu aqui Mas no caso aqui, ela bateu um pouquinho mais com força, né, Yuki? Ela tá com sono mesmo Olha a situação Desculpa, viu? Desculpa atrapalhar o seu sono Isso que dá, gente Atrapalha o sono dos outros e ganha uma mordida no nariz, né, Thereta? Thereta, estamos aqui agora pensando o que vamos fazer Se sairmos passear com a Yuki Mas ela tá sonolenta Eu acho que não dá pra sair com ela agora não, Thereta Temos que jogar o lixo ali, ó Tá vendo o lixinho ali? É... Comer alguma coisa e vamos gravar Porém gravar... Tá tendo um forró bodó aqui no prédio, gente? Não sei se é um... Não, vai ter que gravar a noite É... Tipo festa junina ali no... Eu acho que é do outro lado Aí os vizinhos viram ligar o som também Mas eu acho que não é o vizinho Eu acho que é o pessoal lá mesmo É o pessoal da festinha É o pessoal da festinha Que tá muito alto O vizinho não liga som nessa altura E... Estão ouvindo? Tá muito alto, gente Não tem como gravar vídeos Estamos aqui, né Toda prontinha Toda arrumada Mas vamos ter que aguardar, né Então vamos ver o que a gente vai fazer E vocês vão com a gente Gente, descobrimos aonde está vindo o som Tá tendo uma festa de aniversário no salão ali E as pessoas estão ouvindo um sertanejo Agora é um sertanejo Antes você estava ouvindo uma música eletrônica Aí várias músicas Né, Thalita? Sério, tá um sol aqui fora Que eu tô cozinhando, olha Eu tô com uma blusinha de mão comprida Shorts E uma meia fininha Quase transparente A Thalita falou Eu tô fritando com essa calça É, mas é que assim No sol Tá quente, né Fora de casa tá quente Mas você chega na sombra, esfria Nossa, esfria Aí tá tipo É ruim Vocês estão vendo, gente A música aqui, ó Agora abaixaram um pouco Agora abaixaram Ficou muito alto, ó Bateu O amor da sua vida Sou eu Bu, voltei aqui agora, gente Olha só onde me salva Yuki está latindo Tudo bom, Yuki? Ela tá vazando barraco, gente Porque tem um cachorrinho Aqui no prédio da frente Que fica latindo Aí a Yuki fica se comunicando com ele Olha só O cachorrinho também tava latindo E eu tava aqui na cozinha, ó Fazendo essa bagunça de leves Porque eu fiz a janta de hoje E eu falei pra minha mãe Mãe, não é porque eu fiz Mas o prato ficou muito bonitinho Porque eu gosto de decorar, sabe Eu peguei uma mania do Japão De deixar o prato fofinho Então olha só como ficou Vou virar a câmera pra vocês verem melhor Então olha só, gente Esse aqui é o pratinho da Mami's Eu fiz aqui salada com tomatinho E orégano Parece uma delícia Aí aqui nessa parte tem o arroz Integral Arroz E aqui tem o hambúrguer, gente Olha, eu fiz picadinho Coloquei ketchup em cima E ficou assim o pratinho Espero que esteja gostoso, né Porque eu não sou muito boa na cozinha Mas a gente tenta, não é mesmo? Então Itadakimasu Bu, voltei aqui agora, gente Estava eu aqui No meu quarteto Fazendo o quê? Estava gravando, gente Game pra vocês Olha só O computador tá aqui certinho Gravei dois games pra vocês agora E eu não sei se eu gravo mais ou não Porque eu tenho que editar a game pra vocês também E esse aí é o vídeo, gente De áudio campeão Não Vida na cidade Compramos um AP Então pra quem não conferiu esse episódio Tá super legal E tá longo Do jeito que vocês gostam A gente tem 21 minutos De episódio Então corre lá conferir Olha só O tripé tava tudo aqui bonitinho Tava gravando E agora bateu aquela fome básica, né, gente Ah, eu gravei musical ali pra vocês também hoje Só que Eu deixei no privado Eu não liberei ainda Porque a minha mãe tá subindo vídeo E como musical é bem pesado Eu deixei a minha mãe subir o vídeo e tudo mais Que vai ao ar amanhã provavelmente o vídeo Mas até o vlog Provavelmente o vídeo já saiu Ou eu não sei Mas enfim Qualquer coisa Se o vídeo já tiver ido ao ar No canal principal O link vai tá aqui abaixo Pra vocês conferirem É um vídeo super legal Diversos Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Se vocês já não assistiram, né Mas se você ainda não assistiu Se está lá E é isso, gente Depois eu mostro pra vocês Como que ficou o meu musical ali Depois eu mostro também pra vocês Qual é a nossa conta Porque tinha gente perguntando Qual era a nossa conta do musical ali Apesar de eu ter mostrado no vlog anterior Antes do anterior Tem gente perguntando Qual é o musical ali de vocês Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Mas agora eu vou fazer um chazinho Pra gente tomar, né Ou não sei se eu faço um café E gente, eu tô na dúvida Sabe? Eu sou uma pessoa muito assim Na dúvida Mas enfim O que eu fizer Eu mostro pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco Estou no meu quarto novamente Já tomei o meu chazinho E eu esqueci de mostrar pra vocês Por quê? Porque eu tava com tanta fome E quando eu vi Eu já tava comendo E aí eu falei Caraca, eu esqueci de mostrar no vlog Mas tudo bem, né Agora eu vim aqui mostrar pra vocês O nosso musical ali Que eu falei pra vocês Naquela hora que eu ia mostrar, né Tá aqui Então eu vou virar a câmera Pra vocês verem, ok? Então, gente Essa aqui é a minha conta No musical ali Talita Matsura, ó Tá escrito aqui Certinho Aqui estão os privadinhos E aqui tem os musicals Que eu voltei a gravar Esse daqui que começa, ó Da música Despacito Daqui que volta Porque eu tinha ficado Sem gravar há um tempo E tem esse daqui também Dos minis, olha Ah, é muito legal Esse efeitinho aqui, gente Aí tem esse aqui também Da Nita E tal, tal, tal Então se vocês quiserem conferir Entra lá, olha Talita Matsura E o da Mami E esse daqui é o musical ali Da Mami, gente Olha só E ela voltou também a gravar Olha esse aqui, gente Que engraçado Olha o oclinho Ficou muito legal Esse daqui Aí tem esse daqui também Olha toda a rapper Uh Então é isso, gente Se vocês quiserem conferir Esse daqui é os nossos musicals, ok? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Vou finalizar ele por aqui Se você gostou Não esquece de jupe Deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E eu vejo vocês amanhã, ok? Beijão pra vocês E tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto